Atenção gente, homens e mulheres que querem emagrecer com saúde e ficar igual o Lambu Santana Presta atenção nessa receita, mas antes disso clique no meu coraçãozinho para me fortalecer Só assim eu vou enviar muito mais vídeo gratuitamente para vocês nos três pontinhos Deixe seus comentários que é muito importante, eu vou responder e compartilhe esse vídeo Ok? Gente, você quer emagrecer com saúde? Além de emagrecer traz outros benefícios muito importantes para a sua saúde Como digestão, problema no intestino e outros Gente, você vai pegar uma cenoura média, essa aqui eu cortei só a metade porque é grande Pica ela, coloca aqui dentro do ficador que já está aqui Pega uma maçã com casca, pica ela, coloca aqui dentro E coloca um limão com casca também, coloca tudo dentro do ficador Deixando bem claro, como vai com casca, com tudo, é importante que você lave bem lavado Depois gente, você vem aqui com 350 ml de água, de preferência gelada e filtada Porque você sabe, ou então mineral, que é para fazer o nosso suco saboroso E bata no liquidificador, vamos lá? Ok? Agora gente, o que é que nós vamos fazer? Vamos coar esse suco, né? Vamos coar essa delícia aqui, ó, presta atenção Coar essa delícia, esse suco maravilhoso Nós vamos coar agora Gente, isso aqui, olha, é uma delícia, né? Então é aquilo que eu digo, é importante lavar bem lavadinho Que é para não... é para tirar as impurezas, né? E aí está o seu gosto, se você quiser tomar ele com tudo, sem coar, toma Mas você vai consumir muita fibra das cascas do limão, da maçã, da cenoura Então se você fizer isso aí, não vai colaborar bem com o seu emagrecimento Ok? Um louco aqui Gente, agora o que é que nós vamos fazer? Gente, olha só Eita! Olha lá Deixando bem claro, gente Não é necessário colocar açúcar nem adoçante Porque a própria maçã vai endocicar o suco E com o sabor do limão, gente, fica uma delícia isso aqui Eu gostaria que você fizesse e deixasse aqui nos comentários Olha Não tem contraindicação, não vai açúcar, não vai adoçante Se você quer emagrecer com saúde, ficar igual o Lambo Santana Todo mundo sabe que há uns meses atrás eu estava um pouco gordinho, um pouco inchado, sabe? Eu digo, não, peraí Eu com quase 80 anos tenho que procurar me ajeitar Porque senão, né? Aí você vê, eu sempre uso minha receita caseira E graças a Deus dá tudo certo Velhinho, quase com 80 anos Olha Show de bola Faz essa receita Assista o vídeo até o final Ok? Hum Se você fizer isso todos os dias Tu me suco pelo menos duas vezes ao dia Eu tenho certeza que tu vai emagrecer em 30 quilos Em 30 dias tu emaguece 4 a 5 quilos Em 30 dias Faça isso que eu estou falando Depois deixe nos comentários Ok? Dá um like E chama Lambo Santana O rei da receita Eu tenho certeza que tu vai emagrecer em 30 quilos